Agora, envolvido naquela história, naquela confusão toda no celeiro, ele dá o lado dele dessa história. A gente já ouviu o Adbala, a gente já ouviu a Lisiane, agora vamos ouvir o Vini e fica faltando o Lucas, eu acho, né? Um santo civilizadíssimo, como se realmente tivesse só um único culpado nessa história. Eles foram eliminados porque eram santos na fazenda, o Lucas e o Vini. Nada que desabonasse. Nada que agressivos. Nada que agressivos, exatamente. Olha, o Adson Nery pode ser agressivo, mas que vocês não são anjos, vocês não são anjos, Vini. Ele fala de um jeito que realmente... Você e o Lucas, vocês não são anjos não, a gente assistiu, as câmeras estavam lá, abertas e ligadas para quem quisesse ver. É como o Vlad está falando, foram eliminados por quê? É, talvez. É, talvez. Verdade. 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 Verdade.